Bom dia! Hoje dia 7 de novembro, segunda-feira, e nós já estamos no santuário de Nossa Senhora de Fátima, aqui em Portugal. Chegamos a Fátima ontem à noite, por volta das 10 horas da noite, e o dia todo hoje será de visitação ao santuário e também aonde moravam os três pastorinhos. Aqui diante, nós vemos a imagem já do santuário de Nossa Senhora de Fátima, um pouquinho antes abaixo, a capela das aparições. Ontem à noite mesmo, já passava-se das 11 horas da noite, quando nós estivemos aqui, em 22 pessoas do grupo, dos 40, alguns ficaram descansando, porque a viagem desde Lourdes também exigiu o translado de ônibus, avião, e depois mais o translado de Lisboa até aqui com ônibus. Nós tivemos aqui a oportunidade de um primeiro contato com o santuário de Nossa Senhora de Fátima. Eu dou uma meia volta aqui para mostrar para você, já nesta primeira imagem do dia, a nova igreja construída aqui em Fátima, assim como em Lourdes, foi construída uma nova igreja para abrigar os milhares de peregrinos. Fátima é um lugar do silêncio e tem uma bonita experiência de oração. Foi aqui que Nossa Senhora pediu aos pastorinhos para que rezássemos o terço e o rezássemos com muita devoção e com muito amor. Daqui um pouquinho, nosso grupo vai entrar por esta lateral, porque estamos alojados num hotel do outro lado da rua, e vamos fazer toda a visitação caminhando por este pátio. Hoje à noite nós vamos participar da procissão das velas e a oração do terço internacional aqui no Santuário de Fátima, em Portugal. Para você que nos acompanha, muito obrigado! E fique conosco durante esta peregrinação. Tchau, tchau!